Em um jogo emocionante com direito a nove gols, Tramontina e São Roque e Auro Oscar Dom Francesco brindaram a cerca de 650 pessoas presentes no ginásio do Parque Cinquentenário na final do primeiro campeonato de futsal Sesc Farroupilha. Quem abriu o placar foi o São Roque através de Rodrigo. O empate surgiu quando o artilheiro do torneio, com 11 gols, Adalberto, estufou a primeira das duas vezes que marcou. Na alternância do placar, Lucas, Juca e Gustavinho também marcaram para Tramontina. Nata e Orion descontaram para os vice-campeões. A equipe da Tramontina se manteve mais constante durante os 40 minutos de partida, levando a taça de campeão. O placar final ficou em 5 a 4. Quem esteve aqui no ginásio viu um grande jogo. O título foi mais merecido pelo adversário, um time de qualidade. Nós sabíamos que ia ser ali, mas o time se empenhou. Desde o primeiro dia que nós entramos no campeonato, nós viemos com o intuito mesmo de chegar na final. E hoje conseguimos, e que nem eu falei, eu sempre comento para eles, ó, final muitas vezes é coração, tem que ter superação. E foi o que o nosso time fez hoje. Teve um jogador expulso, nosso time superou, e eu acho que esse título ficou merecido nas nossas mãos aqui hoje. Os jogadores, como é que vocês fizeram essa composição? De onde é que vêm os atletas? Olha, eles montaram em cima da hora. Reuniram dois, três, resolveram montar o time. Daí recebi o convite, minha primeira vez que eu estou treinando. Eu sou, não sei, por mim eu estaria jogando, mas não pude por uma cirurgia. Daí eles me convidaram para ajudar eles aqui. Eu falei, não, beleza, fui. E graças a Deus fui pé quente, na primeira vez de treinador, já com o título, é muito bom. Apegou a autoelétrica, bateu a atômica visual, rocicar malhas panes por 8 a 5 na prorrogação. E ficou com o terceiro lugar. Nas mulheres, o Juventus levou a taça de primeiro lugar para casa, enquanto o São Roque Medianeira levou o troféu de vice. Apegou a autoelétrica, o Juventus levou o troféu de vice. Apegou a autoelétrica, o Juventus levou o troféu de vice. Apegou a autoelétrica, o Juventus levou o troféu de vice. Apegou a autoelétrica, o Juventus levou o troféu de vice.